Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo. Rapaziada, mano, trocar uma ideia com vocês aqui. Tá foda, mano, gravar motovlog, mano, que, ó, o YouTube cortou mesmo, mano, já era. Ou seja, de vez em quando, então, eu vou publicar uns vídeos aí pra vocês, hein, mano, de motovlog, velho. Mas aqui, eu posso gravar a moto de boa, parada, só não posso gravar na rua andando. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aqui está dando flag, flag, sei lá como é que fala, nos vídeos, mano. Então, eu tive uma ideia. Comenta aqui abaixo aqui, velho, se vocês querem ver projeto na Ornit. Eu lembro que o primeiro projeto que eu e o amigo meu, Jonathan Damasio, fez, repercutiu muito, mano. O vídeo está com quase 41 mil visualizações. E eu ganhei bastante inscrito com isso, mano. Foi bom, eu gostei, entendeu? Mas não é nada fixo, igual eu já falei no vídeo lá, mano. Esse pessoal me xingou pra caralho, velho. Deu 2.700 curtidas e 400 e burduada de dislike. Mas, tipo assim, não é ruim o dislike, porque o dislike é uma avaliação que você está dando. O ruim seria se vocês não avaliassem, mano. Então, total de avaliação deu 3 mil e pouquinho, mano. Então, rapaziada, eu já vou perguntar pra vocês aí. A primeira vez que a gente fez o projetinho, a gente colocou a frente da Titã 160, mano. Só que agora eu tô querendo fazer pior. Pior, mano. Colocar um guidom de CG nela. E... Que mais? E... Colocar a frente... Deixa eu ver aqui. Sei lá, mano. Tentar colocar um farol redondo ali. O que vocês acham? Então, mano. Comentem abaixo aí o que vocês acham. Se vocês gostarem, mano, da ideia, não vai aderir. É, rapaziada. O armetal tá ali, velho. Tô até desanimado. Tô até de lavar a moto por esse motivo ali. Eu tinha ido ali na rua comprar um guidom ali, mano. Só que eu cheguei lá no curso. Não tinha gringo, velho. Vou mostrar pra vocês aqui como é que a moto tá, ó. É, rapaziada. Olha aí, gama de sujeira, velho. Olha isso. Cheio de terra, mano. Eu nem encontro, velho. Tô muito feliz de olhar isso, mano. O bom do vermelho é isso aí, velho. Mesmo no vídeo, pra vocês, parece que ela não tá tão suja. Roda preta também é outra coisa, né, velho. Quando tava dourado, qualquer marquinha ali já aparecia. Ih, mano. Eu tinha um deslipante, velho. Eu tava até querendo jogar antes do lavar. Eu vou lavar, talvez, amanhã. Jogar o deslipante aqui nas partes de parafuso aqui pra nem ferrujar, mano. Porque em BH, eu acho esse jeito, tá vendo? Aqui tá começando as marquinhas de ferrugem, mano. E, rapaziada, eu comentei abaixo aí, velho. O que vocês querem dar a moto aí? O que vocês querem que eu coloco? Eu vou tá colocando, mano. Porque... Eu sinto que ela não tá do meu jeito ainda, velho. É, realmente, do meu jeito ela não tá, mano. Mas eu sinto que eu quero mudar mais coisa, velho. Tipo... Eu preciso arrumar a pinça da frente, do lado direito. É, do lado direito. E quando eu tô, 10 vezes em quando, aquela pinça fica assim ó... Subindo e batendo, mano. Tinha fazendo bagulho muito chato. O Doug sabe o dia que o Doug foi lá comigo lá comprar a miniatura da moto? Inclusive, eu vou ter falado, eu sou feio aqui, já ouviu o Gui. Mas o Doug, aguardei. O dia que o Doug foi comigo lá comprar a miniatura da moto, mano. Tava batendo muito, velho. Eu não sei o que... Vou mostrar pra vocês aqui onde que fica batendo. Eu preciso entender o que que eu tô falando. Aqui na pinça, mano, ó. Essa latinha aqui, ela trava. Logo do outro lado aqui, vocês podem ver, ó. Tá travado. Tá vendo? Olha a latinha que trava. Esse aqui não tá travado, mano. Rompeu. Aí, o que que acontece? Quando eu tô andando com a moto, o disco, ele roda pra cá, né? Sentido horário. E a pinça acontece isso, ó. Só que fica assim, ó. Batendo, mano. Muito forte. Como no dia também que meu pintal me ajudou a pintar a roda. Mano, olha a pintura, ó. Ficou lisa, mano. Lisa, lisa, lisa. É por isso que eu tô falando com vocês aí, ó. Faça você mesmo. Se você tiver uma moto, velho, pesquisa bem direitinho. Se você ver que tá um valor caro, não faz, mano. Paga o valor do material, faz você mesmo. Arruma a ferramenta e faz. O mano lá tava comprando de mim, mano. R$150,00 pra pintar a roda e eu tinha que comprar tinta. R$150,00 no caso, então, era a mão de obra dele. Eu tinha que comprar tinta por fora. Eu gastei R$30,00 aqui, mano. Duas latas de spray preto fosco. E no dia que a gente foi pintar... Aqui, ó. Tinha quebrado, porque a gente forçou sem querer. E eu lancei esse adesivo aí, mano, ó. Suave na nave. Tá vendo? Então, rapaziada... Só um minuto, marquei. Então, como eu tava falando com vocês aí, mano... Eu tô querendo... Opa, acho que a placa apareceu ali. Mas depois eu tirei na edição já. Na edição já saiu. Então, rapaziada... Comenta aí, velho, se vocês querem ver o projetinho. E, mano, sobre o sorteio aí, velho... Como eu tava falando com vocês aí, ó... Vai acontecer dia 29, mano. Eu não sei mexer no link lá do... Do... Como é que fala, mano? Do site do sorteio. Porque, mano... É tudo em inglês, velho. É foda de entender. Mesmo você vendo vídeo no YouTube... Não é a mesma coisa por causa que o vídeo foi postado há dois anos atrás. Do cara ensinando. A gente tá em 2019, mano. Atualizou o site. Não tá a mesma coisa do vídeo do cara. Então, tá difícil de entender, mano. Então, rapaziada... Eu vou tentar aí... Descobrir uma forma da gente fazer sorteio. Entendeu? Logo, logo eu vou tá deixando o link na descrição pra vocês. Pra vocês cadastrar o... 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 E-mail e o nome de vocês lá. Mas os... Independente, mano. O sorteio vai acontecer dia 29. Se eu não arrumar a forma de criar o e-mail e tudo mais... Eu vou arrumar um jeito de fazer... Porque o sorteio vai ser pelo Instagram, entendeu? Tem um aplicativo... É... Como é que é? Sorteio Gran. Eu acho que é isso mesmo. Tá lá na Play Store. Se eu não conseguir achar o... Site... Que dá pra fazer um melhor... Eu faço pelo... Sorteio Gran. Que também é... É top, mano. Mas... Eu prefiro fazer pelo site. Que é mais confiável. Entendeu? Mas... Rapaziada... Comenta aí abaixo aí, mano. Os tipos de vídeo que vocês querem ver. Beleza? Comenta muito, mano. Se vocês querem ver que... Eu coloco o guidom da Titan e um farol redondo ali de uma Titan. Uma Titan 150. Qualquer moto assim. Achei que tinha chamado aqui. E... Rapaziada... Outra coisa que eu tô querendo fazer também. Pintar o quadro motor. Balança tudo de preto, velho. Pra revitalizar a cor. Comenta aí abaixo aí também, mano. Se vocês querem ver a cor. Tudo preto, novinho, pintadinho, mano. Eu compro umas 7, 8 latas de spray preto fosco. Desmonto a moto toda. E pinto tudo, mano. Pra vocês verem, mano. Faça você mesmo. Não fica pagando. Pra ninguém fazer nada, não. Tem coisa, mano. Que vocês tem que deixar de pagar, velho. Igual tem gente que não sabe trocar a pastilha, mano. Tem mais simples no mundo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando. Eu faço também. Minha pastilha já tá acabando. A de trás. Eu faço e mostro pra vocês. A mesma coisa da de trás e da da frente, mano. Não tem segredo. O óleo também. Dessa moto eu nunca troquei. E eu... Mas agora eu vou passar a trocar. Porque não tem segredo. Tem um parafuso aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem um parafuso aqui. Tá vendo esse parafuso aqui? Pois é, mano. Só isso. Colocou a moto reta. Tirou o parafusinho aqui. Deixou vazando. Pum. Vazou tudo. Beleza, velho. 2,800 de óleo. Acabou. O óleo entra por aqui. Pra quem tem curiosidade de saber, ó. Isso aqui não é a tampa original. Da tampa do motor. Não é. Porque original é se desencaixar na mão mesmo. Eu optei por essa aqui. Deixa essa aqui. Que já vi quando comprei a moto. Que ela é chave ali. É da Procton. Não sei se tá andando pra vocês lerem aí. E essa peça também é da Procton. O slider é da Procton. Isso aqui. Inclusive, ó. Ele funciona também. Giro. Normal. Buzina. Eu coloquei da Twister. Olha onde é que o Doug me levou. E mano. Revitalizar. Aqui, ó. Esse cabo aqui. E não é o da Hornet, velho. Ele é o similar. Ele é o da CB300. E por que que eu já tô falando pra vocês que eu quero pintar um motor da cor da balança, assim, ó. Igual pintei no dia que eu pintei a roda. De preto fosco. Porque, tipo assim, a tinta do motor, eu não sei qual tinta que é. Eu posso dar até uma pesquisada. Eu sei que é de alta temperatura, mas eu não sei o grau. Eu só sei que essa tinta aqui, ela não sai, velho. Mas como ela já tá aqui, se eu jogar uma preta fosca aqui por cima, vai aceitar de boa, mano. Porque essa tinta aqui já tá aqui, ela só vai, tipo, dar um reforço por cima. Por que que eu quero pintar, mano? Esse cabo aqui é o da CB300. Ele tá passando por cima do motor, como vocês podem ver, mano. Porque pra achar o da ONG é difícil. Então eu tenho que comprar pelo site. Pelo site é caro. E olha o que que tá acontecendo, mano. Não. Cê é gordo, cara. Tá arrancando a tinta do motor, mano. E eu não tô agradado disso aqui, velho. Olha. Arrancando, velho. Tá arrancando geral mesmo. Então, velho. E sem falar que o cabo também deve tá até derretendo. O cabo da ONG fica assim, velho. Ele fica dessa forma. Assim. E não tem como deixar isso aqui dobrado, velho. Por quê? Na hora que eu viro o guidão aqui, ó. Pra cá. Ele puxa e volta pra cá de novo. Entendeu? Não adianta deixar dobrado. Tem risco de terrebentar o cabo, velho. Por ficar muito esticado. Entendeu? Mas é isso aí, rapaziada. O vídeo é isso aí, velho. Mota só o cano. Eu queria arrumar uma ponteirinha pra me colocar aqui, ó. Assim. Vou prender aqui. Um de umas... Sei lá, umas três polegadas já tá bom. Ou não, né, velho. Já tô querendo tirar esse escapamento aqui também. Já tá chato esse escape aqui, mano. O bag dele é top, mas... Tá dando, mano. Tá bebendo demais. A seta tá aí, ó. Tinha comprado no site. Aí diz que deu erro lá de alguma coisa que foi furtado e tá. Às vezes voltou o valor pro meu crédito. Aí até desanimou de comprar de novo. Tá aí, mano. Tem que mexer em algumas coisinhas. Fora isso aí é só certo, mano. Que tá ruim. Resta tudo aí, mano. Tá zero. Mas comenta aí abaixo aí, velho. Se vocês querem ver o projeto. Imagina ela aí. Paral redondo. Dizãozão pro CG e ajudando o valor da rua. Se não der pra dar valer pro paral, mas com o dizãozão a gente vai. Então, comenta aí abaixo aí, rapaziada. O vídeo foi isso aí. Espero que vocês gostaram. Deixa o like, compartilha o vídeo, mano. É só de zoeira, viu? Não leva a sério, não. Vou colocar ali só pra vocês verem como é que fica, velho. Tudo que vocês quiserem de projeto que eu faço nessa moto, comenta aqui abaixo. Que é o seu vídeo muito bem curtir. Dê bastante vídeo e bastante like, mano. Que eu trago pra vocês, beleza? Então, o vídeo foi isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. E fui! Tchau, tchau.